Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largada das traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largada das traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você, bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não percebe De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largada das traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largada das traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh Alô Diamante, alô Chiburu, alô Baciu, Arnaldo Bahia. Essa aqui todo gosta. Essa aqui todo gosta. Ô, pux, pux. Eu vou me dar um fouse de desejo. E por quem ele é do não? Eu vou me dar um fice de desejo. E agora, o Uber, essa tensão, essa tensão, esse triângulo de amor dessa vez eu tô forte, busca de dúvida, de mágica, essa tensão, busca de madeira. Pra ser apaixonado, pode beijar na boca aí, pode sim, puxa de um vazio, estourado, muito bem. Eu não imaginava te encontrar com outro peitador, e muito menos de ver te encontradas com alguém que não fosse eu. Parece um pesadelo, você abraçando o outro, beijando como nunca me beijou. Obrigado. Obrigado.